O Centro de Expensões Obrigatórias de Matlantuene, no município de Amatola, registou desde o início do processo mais de 365 veículos, dos quais 80 foram reprovados. O alinhamento de direção tem sido a maior deficiência verificada nas viaturas, segundo os responsáveis, que consideram que na semana fina o fluxo foi maior, dado que muitos automobilistas sabiam que o check-up era gratuito. Mas esta segunda-feira, o movimento reduziu. O movimento que houve na semana passada, relativamente a isso, houve duas modalidades, que é as expensões normais em si, as expensões periódicas obrigatórias, e a parte dos check-ups gratuitos que começou a efetuar durante uma semana. A nível das expensões periódicas, correu bem, a nível de taxas e isso, mas a nível dos check-ups, nota-se que há muito carro em Moçambique que reprova, e as pessoas não optam para abrir a ficha, por isso as meias de reprovação estariam tão baixas. Os poucos automobilistas que esta manhã cumpriram com a vistoria, onde alguns receberam certificados verdes como sinal de estarem aptos para circular e outros vermelhos como reprovados, consideram haver exageros em relação ao preço da expensão, num cenário em que as condições de transitabilidade ainda não estão criadas. O serviço de expensão é muito bom, mas pela maneira de pagarem a taxa, que cobram taxa, é um cato caro. A nossa polícia não ajuda em nada, a nossa polícia só está na estrada só para faturar nos bolsos, não sabem chamar a atenção, porque o mais importante é chamar a atenção ao motorista para não fazer amanhã, mas não é isso que está a acontecer. Eles estão a prejudicar mais quando encontram alguma coisa errada, não chamam a atenção, a gente passa uma multa, querem dinheiro nos bolsos, isto não ajuda em nada. Então vamos vendo que mesmo a entrada daqui da expensão não tem boa entrada, então isto é um problema muito sério. Temos sempre tido problemas de cardãs, por causa das estradas. Eu, para mim, diria que não podia ser assim muito rigoroso. A pessoa tinha que vir aqui pela sua livre vontade, porque as estradas mesmo, de verdade, na cidade de Maputo, está mesmo uma história. Eu acredito que está muito estragado. O custo de expensão para uma viatura ligeira é de 702 mk e para pesadas, 877 mk. Motociclos, 702 mk.